Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma receita. A gente vai fazer um salmão com crosta de pistache e purê de batata roxa. Então, eu já temperei o salmão aqui com limão, pimenta e sal e deixei ele virado para baixo, então com a pele para a parte de cima, para ele pegar o gostinho da marinada e ele já está aí há mais ou menos uma hora. Eu escolhi a batata roxa porque ela é adocicada e pelo efeito que ela dá, mas você pode usar batata doce e essa receita, ela não é muito prática, mas ela é muito gostosa, então vale a pena você fazer para uma ocasião especial ou quando você quer surpreender alguém. Vamos começar então aqui pela parte da crosta. Aqui tem mais ou menos uma xícara de pistache, esse daqui ele é tostado, mas ele é sem sal, então eu vou colocar o sal ao meu gosto e a quantidade de pistache vai depender do tamanho do seu salmão. Vou colocar também raspinha de limão, como eu estou sem ralador. Eu vou fazer com a faca, cuidado para não se machucar nessa parte e cuidado para não pegar muito da parte branca da raspa do limão porque isso pode deixar com um gosto meio amargo, tá? E é isso, por enquanto. Agora eu vou adicionar alecrim, o meu alecrim é fresco, eu acho que deixa, fica melhor quando você usa alecrim fresco. Essa crostinha, ela vai ter um sabor meio azedinho por causa da raspa de limão e eu escolhi a batata roxa por ela ser mais doce para dar um contraste aí do sabor azedinho do salmão com o doce do purê. Pronto, agora todos os ingredientes já estão no liquidificador, eu vou levar eles para bater e vou levar as batatas para cozinhar. Coloquei o nosso salmão na forma, untada com manteiga ghee, ainda bem que eu não mostrei porque eu fiz a maior meleca. Essa peça de salmão está super bonita e agora o que a gente vai fazer é colocar a farofa em cima dele, então é um processo bem simples. Pega um punhadinho e aperta em cima da posta do salmão e tenta cobrir o máximo possível. A parte mais chata dessa receita é tirar a farofa do mixer ou do liquidificador, é a parte que mais faz sujeira, então por isso que eu acho a parte mais chatinha. Mas de resto ela é bem simples, então tenta cobrir o máximo que você puder da posta com a farofa e se sobrar você pode colocar inclusive em cima da salada. Forno por 20 minutos, mas é sempre bom dar uma monitorada porque peixe assa muito rápido. E aqui estão as nossas batatas cozidas, eu descasquei meio nas coxas mesmo porque é um purê. Mas como vocês podem ver eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para amassar com garfo, então essa vida de Masterchef mega profissional não é bem assim totalmente bem sucedida. Eu falei com o purê, não teve jeito, eu tive que levar de novo para cozinhar e eu acabei batendo no liquidificador com sal, aquele temperinho ali do Mr. Dash e uma colher de manteiga ghee. Nesse meio tempo o nosso querido salmão ficou pronto. Se liga na cor dessa crosta. Gente, sério, essa receita fica incrível. Faça para alguém que você gosta, faça para você mesmo porque a gente, afinal a gente também merece um mimo e esse aqui foi o resultado final. O purê de batata roxa deixa um contraste incrível no prato. Eu também fiz uma saladinha de acompanhamento, mas fica de livre escolha de vocês. Esse prato fica delicioso, gente. Só de olhar para ele me dá fome. Só para mostrar para vocês de perto, esses aqui foram os ingredientes que eu usei para bater no purê e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam e experimentem porque é delícia. Bom apetite, pessoal!